Mas sobretudo, e penso eu, e agora vou falar com José Vasconcelos, que é o professor de artes marciais destes alunos, já com alguma idade, o que eu lhe pergunto é, eles não vêm só para aprender a defesa pessoal, vêm também para se divertir? Para divertir e para, pelo menos, utilizar isto como exercícios saudáveis para o dia a dia, de hoje em dia, existem exercícios de equilíbrio, de fortalecimento muscular, flexibilidade, porque nestas idades eles estão muito estáticos, não têm mobilidade muita, e, nomeadamente, alguns exercícios de defesa pessoal. E o que é que eles acham de todas estas técnicas estranhas? Para eles são estranhas ainda? Sim, sim, sim. Acham engraçado, um pouco difícil, mas enriquecedor para nós e mesmo para eles. E nunca ninguém se magoou? Não, não, nunca houve nenhum acidente. Muito bem, vamos lá falar com eles, a ver o que é que, neste caso, com elas, a ver o que é que elas pensam. Posso interromper, muito boa tarde, porquê é que se pôs aqui agora nestas artes marciais? O que é que gosto, gosto bastante. Não é assim que obrigada? Não, não, e relaxa, fica-se bem. Já aprendeu a defender-se, assim, de algum ladrão a sério? Não, dá pouquinha tempo, mas já aprendi algumas coisas. Já dá um daqueles golpes valentes, não é? Sim, sim, sim. Ah, muito bem, vamos lá ver mais, muito boa tarde, pode chegar aqui para eu não estagar o tapete. Como é que a senhora se chama? Liliana. E também já está aqui há muito tempo? Já. E que tal, como é que é isso? É bom. E já consegue, assim, bater em alguém a sério? Eu tenho, sim, se quiser. Ai, pois, não tenho dúvida nenhuma. Olha, mas agora como eu tenho que fazer o resto? Vá estar aqui nesta senhora, mostre-nos lá como é que isto se faz. Que é para a gente também aprender um bocadinho, já que eu tenho que continuar para a segunda parte e mostrar outras atividades. De facto, a defesa pessoal é sendo a vida importante e este momento do descontração também. Mas porque há também teatro. Um grupo que participa sempre no Festival Nacional, que se realiza, penso eu que há dois anos, Fernando Silva é o professor de teatro. O Festival Nacional da Universidade de Sénior do Teatro tem dois anos? O Festival Nacional tem dois anos. Foi iniciado por nós. Foi a Universidade Sénior de Gondomar que deu o pontapé de saída. E em fevereiro do ano passado, levou o efeito e convidou mais alguns grupos que vieram até nós. Este ano fomos nós os convidados e fomos até Santarém. O teatro tem sido uma maneira de trazer as pessoas alegres. Eu optei por uma linha de comédia, porque acho que a vida já é tão dura, tão pesada. E então as pessoas sentem-se bem, brincam em cima do palco. As peças são sempre uma alegria, um convívio. Eles ensaiam fora de horas ou dentro de horas? Como é que é os ensaios principais? Os ensaios são sempre à segunda e à quinta-feira, quando não há atuações. Quando nós somos convidados, como temos sido, ainda sábado estivemos fora com o grupo, nós temos que escolher, procurar horas que não coincidem com o espaço que temos, porque as salas estão ocupadas e muitas vezes temos que vir para a noite. Quantas pessoas é que estão neste grupo? Neste grupo, neste momento, são à volta de 15 pessoas. E posso dizer que quando nós marcamos ensaios à noite, eles são os primeiros a chegar. Porque os horários são sempre a contento de todos. Mas são eles que querem estar presentes. Muito bem, eu vou tentar ver se é possível falar com alguns destes atores improvisados. Não sei se é possível... Eu agora até me assustei, estas artes marciais são a sério. Ora, muito boa tarde. Algum dos senhores pode chegar aqui para falar comigo? É só uma palavrinha. Eu interrompo os ensaios assim e tudo. Muito boa tarde. Boa tarde. Há quanto tempo é que faz teatro? Eu faço teatro desde que entrei para a universidade. Era um sonho que eu tinha e que enquanto trabalhei nunca pisei um palco. Mas depois vim para aqui, enfim, inscrevi-me. E se há disciplina que eu gosto, o teatro é realmente aquilo que eu mais gosto. O que é que a família pensa agora de começar a fazer estas coisas? Acho engraçado e apoia-me dentro do possível, não é? E assim, olha, tu nunca andaste nestas vidas de teatro como agora que gostas tanto disto. Primeira vez que pisou um palco assim em frente a pessoas, foi complicado? Sim, a pessoa se sente sempre um pouco nervoso, não é? Mas depois, com o decorrer do tempo, a coisa vai melhorando. Agora já tenho uma certa vontade. Digo possível. Muito bem. Pode voltar ao seu ensaio. Sem dúvida que é importante. As peças representadas aqui são mesmo peças escritas por autores reconhecidos e não peças tanto locais ou que tenham a ver com a realidade local. Ora, muito bem. O que nós podíamos pedir era ao professor, se podíamos a eles que fizessem estas coisas que eles estavam a fazer há bocadinho, aqueles gritos e tudo, para vermos a forma como eles conseguem também descomprimir, vamos tentar acompanhar, por favor. Porque já percebemos que há aqui a gente que até em mim e em outras pessoas eram capazes de bater, ou melhor eu ficamos com algumas das aulas deles. Eu sei que era a brincar, eu não estava a levar a mal. Vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Prestarmos a toda a gente como vocês já dominam estas artes. Apenas a brincar. agora prepara agora é que tem que ar eis 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 assim que vai ganhar muita comнев education o otor o inédito que seu objetivo seja conseguido obrigada no meundo centro da em Kid por nós resultados surpreendentes.